Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre alho de novo. Vamos falar sobre cápsula de alho, agua com alho, como tomar, como faz, porque funciona, para que serve. Porque eu fiz um mês atrás, agua de alho, tomo agua de alho todo dia, com 2 dentes de alho. E as pessoas sugiram muitas perguntas. E realmente, hoje vamos fazer uma revisão, ok? Para quem não me conhece, sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Então, no meu canal tem mais de 2 milhões de inscritos, se você, por acaso, não esta inscrito, se inscreve. Assim que a gente aumenta essa família, e o Google leva mais vídeos para você. E dentro do meu canal tem mais de 1600 vídeos, você pode foçar, procurar, e melhora a sua vida, melhora a sua saúde. Eu sei que no Youtube, no Google em geral, tem muitos vídeos que não tem muita contribuição para as pessoas. Mas, esse canal que eu faço, quero que você realmente melhore a sua vida. Vamos lá. Inicialmente, eu falei que o alho, a gente faz água de alho, são 2 dentes. Aqui surgiram muitas perguntas. Realmente, eu mesmo tomei muito forte, 2 dentes. Mal saber, a maneira que eu fiz, aumentaram 20% do poder de alho, de alicina. Normalmente, quando você corta o alho, ele tem alheina, alheina que arde também. Quando ele fica 15 minutos no ar, você tem que ser picadinho. E deixa ele oxidar. Essa oxidação se chama alicinase. Ele transforma a alheina para alicina. Alicina que tem essa propriedade, que baixa a pressão, diminui o colesterol, diminui o açúcar no sangue... Melhora a bexiga, melhora a dor, melhora a memória. Então, você tem que fazer esse alho picadinho e esperar 15 minutos, isso é o mais importante. A partir daí, você já pode misturar com a agua, você já pode tomar, não precisa comer esse alho, se quiser. Então, eu estou reduzindo 2 dentes para 1, porque 2 dentes são realmente muito fortes, então, toma 1 só. Então, que quantidade de agua? Você pode colocar 100ml de agua, menos agua, melhor. Se você não quiser deixar 8 horas, vamos supor, fazer a noite e tomar de manhã. Faz de manhã, tomando... Você pode tomar na hora também. Se você faz um alho triturado, espera 15 minutos, tá? Isso é muito importante, 15 minutos aí. Depois você põe na agua, espera meia hora, mistura... Você toma essa agua. Se você espera 8 horas, ele vai aumentar 2 vezes mais o efeito. Se você não espera também, faz bem já. Se você não tem tempo, vamos supor, eu cortei o alho, esperava 15 minutos. Esse alho, eu posso pôr na agua, eu posso bater no suco, para não ter muito cheiro forte, pode. Você pode deixar o suco bem gelado, mistura no suco, e ele tem menos cheiro. De preferência, antes da comida. Depois você come, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode usar uma vez, pode ser 2 vezes também. De manhã à tarde, à noite. Se você tem a intenção de baixa pressão, ou baixa colesterol. Então, já esta liberado, você pode misturar o suco. Não vale fazer chá. Quando você esquenta, ele quebra essa alicina. Então, não funciona. A pessoa só que se mastica o dente do alho, não é legal. Você precisa acordar, esperar a oxidação, esperar 15 minutos, isso é muito importante, gente. Então, você precisa, se você quer comer alho cru, corta primeiro. Espera 15 minutos, depois come. Aí você pode comer esse alho também. Isso aumenta muito mais a eficiência. Você mastiga um dente de alho, funciona. Mas, funciona muito menos do que, 10 vezes menos do que você triturar primeiro. E esperar essa paciência de 15 minutos no ar, para ele oxidar. Isso é muito importante, gente. Tá? Bom, surgiram também muitas perguntas que tem problemas de estômago. Tem gente que fala, come ou não come esse alho? Não precisa comer esse alho, só essa agua. Se você quiser, pode comer também, ok? Bom, mas, eu tenho problemas de estômago, como que faz? Eu tenho problemas de coração, de colesterol, de diabetes... E ainda tem problemas de estômago. E ele arja o estômago, realmente é. Bom, tem 2 maneiras que você pode resolver isso. Primeiro, você pode pôr 1 colher de mel, 1 colher de sobremesa, não precisa ser grande, tá? Eu sou contra o uso do mel, nem açúcar. Mas, nesse caso, o mel é como remédio. O mel protege o estômago. Mas, 1 colher de mel, 1 colher de sobremesa é suficiente. Não mais do que isso, tá? Você fala, ai Peter, eu libero, vou comer mel bastante. Não, no máximo 1 colher. Só para misturar essa agua com alho... Você pode também exprimir meio limão. Pode misturar com vinagre de maçã, isso não tem problema. Não diminui esse problema. Você pode usar constantemente, tá? Eu prefiro que você coloque um pouquinho de limão, misture com colher de mel... E essa agua fica menos cheirosa. Se ainda, você fala, ainda arde o meu estômago... Aí eu recomendo a você pôr essa agua mistura com mel na geladeira. A geladeira fica mais gelada, fica menos agressiva. Ainda se, ainda é que você não suporta... Tem gente que não suporta a dor, a ardência... E nem o cheiro. Então, eu recomendo ter uma cápsula lá. Achei uma cápsula de óleo, cápsula de óleo de alho. Na internet, no Amazon, eu coloco o link aqui embaixo. O que eles fizeram? O laboratório chama performance. Eles tem 600mg de óleo de alho. E eles desautorizaram. Eu não sei como que fez. Mas, eles não tem cheiro. Tá? Então, isso é muito bom. Você pode tomar uma cápsula de 600mg antes de comer. Pode ser de manhã. Quantas vezes? Pode ser uma vez, ou duas vezes. No máximo duas vezes, porque 600mg é bastante. Então, você pode tomar de manhã, tomar uma antes de dormir, antes de jantar. Antes de café da manhã, antes de jantar. Duas vezes é capaz de você baixar a pressão, melhorar a pressão. Você experimenta. Experimenta uma, começa uma cápsula, essa cápsula de óleo de alho. Mas, ela é desautorizada, sem odor, sem cheiro. Tá? Isso é muito bom. Achei muito legal. Quanto tempo que eu posso tomar? Você pode tomar tanto esse alho, essa cápsula de alho... Pode tomar 3 meses. Sem problema nenhum. Ah, você faz exame, vê se o colesterol melhorou, a pressão melhorou, depois você... Para um mês depois de volta. Se eu uso direto, também não tem problema nenhum. Porque além de mais, eu esqueci de falar que ele muda, aumenta a imunidade. Essa agua de alho melhora a imunidade. Então, você tanto pode usar esse alho, agora a gente reduzir. Para você usar todos os dias, usa apenas 1 dente de alho. Se você quer tomar mais uma vez, tem que dizer, ah, sou muito macho, sou muito forte, eu quero tomar 2 alhos. Pode ser, mas você faz 2 vezes separado, tá? Liberado, não precisa chegar a 8 horas, pode tomar imediatamente. Mas, eu quero que você espere no ar 15 minutos, tá? Deixa o alho cortado, dá uma volta em casa... Depois, você mistura com a agua, tá? Depois espera mais um pouquinho, mistura, e toma essa agua, ok? As pessoas falam assim, ah, eu comprei um alho, óleo de alho que tem cheiro, você pode pôr no congelador. E toma antes de comer, também pode diminuir o cheiro de alho. Mas, eu achei, essa que eu coloquei o link, é muito bacana, porque não tem cheiro, deixa autorizado. Isso me interessa muito, porque você não precisa sentir esse cheiro, ok? Esse é um resumo que eu fiz, para você tomar esse alho com segurança. Agora, se você ainda tem as dúvidas, tem mais outros comentários, você pode comentar embaixo. A gente tenta melhorar dessa maneira, para você tomar essa agua de alho. Um desafio para você, melhora a sua pressão, melhora o colesterol, melhora o açúcar no sangue, glicemia... Melhora a sua bexiga irritável, melhora o seu intestino irritável, melhora a artrite artrose... Melhora o seu cérebro, circulação, memória... A única contraindicação, quem toma aspirina, anticoagulante, precisa tomar cuidado. Pergunta ao seu médico se você precisa reduzir o remédio ou reduzir o alho. O alho pode refinar mais o seu sangue, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Todo dia eu levanto com um objetivo, eu faço um vídeo para que o mundo seja melhor do que ontem. Você se inscreve no canal, compartilha esses vídeos e assim a gente faz o mundo melhor a cada dia. Música 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 Música